Quer dizer, eu tenho uma terra rica, que Deus me deu, com um bom clima, com gente maravilhosa, gente forte. E lá aparece alguém que vem de onde vem, vem dizer a mim, para eu entregar tudo que eu tenho para ir para o céu. Eu pergunto, mostre-me o céu no mapa do mundo. Nunca vi. Assim, um espaço, não sei, Europa, América, aonde? Chamado céu? Nunca vi. Mostre-me um sítio chamado Inferno. O que eu vi é que o povo moçambicano vai entregando a sua vida, a sua força, os seus recursos, para ir a um céu que não existe. Portanto, estamos todos à volta de um mito, de uma utopia e talvez até uma lenda. Onde é que é o paraíso? Fica com a terra e tu vais para o céu. Então, aqui há muita coisa. E esse cristianismo que nós temos, eu fiz um trabalho que incomodou todo mundo. Todo mundo conhece o trabalho que eu fiz. Quando fiz um goma eito, coloquei uma curandeira a fazer a interpretação do Novo Testamento. Foi a maior revolução para mim e a maior confusão para todos. Quando chego à conclusão de que a cultura Bantu está mais próxima de Jesus Cristo do que a cultura europeia. Quem quiser pode ir ao terreno e fazer a pesquisa para provar. Então, se a minha cultura africana está perto de Jesus, quem são esses indivíduos todos para me vir dar ordens? Como se eu não tivesse capacidade, como se eu não tivesse uma cultura, como se eu não tivesse uma tradição. A semelhança daquilo que acontecia ontem com as igrejas antigas, em que era obrigatório ter um hospital e uma escola, não é tão difícil exigir a essas barracas chamadas igrejas, pelo menos uma biblioteca ou aulas de alfabetização, pelo menos isso. Mas ninguém diz nada. Eu não consigo acreditar, quer dizer, nós temos aqueles edifícios pomposos para rezar. Mas depois da reza, volta para casa, onde a panela não tem feijão e o fogão não tem carvão. E não tem habilidades para poder ler ou comprar um livro para o próprio filho. Eu acho que alguma coisa muito breve devia ser feita. Não digo obrigar, mas pelo menos fazer ver a essas lideranças que se querem operar, tem que haver pré-condições. Eu gostaria de deixar claro uma coisa. Deus é uma coisa, em nome de Deus é outra coisa. Ora, eu sou escritora. Por favor, né? Dizem que a Bíblia foi por inspiração divina. Eu acredito. Mas a Bíblia foi escrita por mãos humanas. Será que essas mãos humanas que escreveram ou reescreveram ou que traduziram a Bíblia não tinham racismo no seu subconsciente? Estamos agora a falar do cristianismo, mas podemos ver também um mesmo fenômeno em outras religiões. Há sempre um lugar de inferno colocado à volta da raça negra. As origens da religião, as origens das religiões dominantes no mundo começam no continente africano. Quem são os americanos para vir agora? América, Europa, Ásia agora? Para vir dizer, deixa de rezar na tua língua, deixa de rezar da tua maneira, se tu queres entrar no paraíso. A minha terra era um paraíso. Antes deles de invadirem, vieram a crer no Jaldrabar para ficar com aquilo que é nosso. Pronto.